Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias, edição deste domingo, pra gente atualizar aqui as últimas informações sobre o nosso Vasco da Gama. Então é aquele esquema, hein, você tá chegando aqui pela primeira vez, eu conto com você, primeiro deixando aquele like, que é muito importante, e depois se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante, passamos de 153 mil vascaínos, muito obrigado a todo mundo que é um inscrito aqui do canal. Nesse vídeo vamos falar sobre Fernando Miguel, Fernando Miguel abriu o jogo e falou sobre o seu futuro, né, fica no Atlético Uniense, volta pro Vasco, ninguém sabe ainda, nem o próprio Fernando Miguel, possivelmente nem ele sabe, mas ele abriu o jogo sobre essas possibilidades. Vamos falar aqui também sobre um ex-trenador do Vasco que detonou, Leandro Castan e Jorge Salgado. Também vamos falar de Thales Magno, que ganhou mais um título lá nos Estados Unidos. Tudo isso depois da vinheta que rodou agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo domingaço, vamos aqui direto pros assuntos, né, vamos aqui falar de Vasco, domingão, tu tá aí na tua casa assistindo uma TV, ou então assistindo, agora tá assistindo o canal Machão da Gama, né, mas no domingão assistindo a TV, se preparando pra fazer aquele churrasquinho, aquele almoço, né, com a família, aquela macarronada, domingo é dia de macarronada e frango assado. Enfim, muito obrigado aqui pela sua audiência, por você tá aqui prestigiando o meu canal, e vamos começar falando aqui de Thales Magno. O Thales Magno foi campeão ontem da Liga dos Estados Unidos, segundo título do Thales Magno aí em uma semana, praticamente, né, o clube dele ganhou a Liga lá da MLS e ganhou também a Copa da MLS, né, então ganhou o Campeonato Nacional e a Copa Nacional, como se tivesse sido campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E o Thales Magno fez gol, né, não no tempo normal, mas a partida foi para os pênaltis, e o Thales Magno bateu um dos pênaltis e converteu, e o seu time, o New York City, foi campeão da Copa da MLS. Parece que tem no contrato do Thales um aditivo que, caso ele fosse campeão, o Vasco receberia um valor a mais pela sua transferência, né, surgiu esse borburinho ontem nas redes sociais. Vamos aguardar a confirmação pra saber se o Vasco vai receber um aditivo a mais por conta do título do Thales ou não. Mas, de toda forma, Thales Magno foi campeão ontem nos Estados Unidos. Bom, e agora vamos falar aqui de Joel Santana, o ex-treinador do Vasco, Joel Santana, campeão brasileiro, campeão da Copa Mercosul, e que direto se mostra revoltado com a atual situação do Vasco, né. Ele, desde o início do ano, já martelava a montagem de elenco do Vasco, já criticava Jorge Salgado, já falava que o time era uma M, e que esse time não teria condições de arrumar nada no campeonato. Por muitas vezes o Joel foi até criticado, né. Tá querendo aparecer, tá querendo uma boquinha no Vasco, tá falando mal sem saber. E, no fim das contas, ficou provado que o Joel Santana tinha razão, né, ao criticar a montagem de elenco do Vasco da Gama. E ontem, né, em seu podcast, ele tem o seu podcast tradicional, que sempre fala sobre o futebol em geral, né, ele foi perguntado ali sobre o Vasco, e quando ele é perguntado sobre o Vasco, já dá pra ver que sobe, assim, uma indignação, até aqui, no Joel Santana. E aí ele não poupou. Primeiro, ele detonou Jorge Salgado. Veja só. E o Vasco, hein? Aí você que me matou do coração. O que que eu vou falar do Vasco, menino? Eu falei temporada, né. Uma equipe que acabou décimo lugar na Série B. Porra, meu irmão, o Salgado, só, eu já tô de saco cheio. Eu estou de saco cheio, não aguento mais falar de você, não aguento de falar na sua escolha, e você depois vem querer me cobrar. Não venha mais com essa conversa afiada. A torcida do Vasco vai começar a te cobrar daqui pra frente. Vai por mim. Então a minha pergunta pra você é, quem fracassou mais, o Flamengo, nessa temporada, ou o Vasco? Os dois. O Vasco, que não teve culhão pra subir, e o Flamengo não teve moral pra se manter. Perdeu o campeonato, ganho. Ganho, ganho, ganho. Pronto, acabou. Não tem mais conversa. Vá pro time todo mundo. E depois também ele falou sobre Leandro Castan. Pra ele, Leandro Castan foi a maior decepção do Vasco na temporada. Disse que o Castan é um líder que não é líder. E enfim, não poupou críticas ali ao Leandro Castan. Criticou o Germancano também. Criticou o Léo Jabá. Enfim, aquelas Inhaca que a gente tinha no elenco. O Cano não é uma Inhaca, tá? Inhaca, eu tô falando do Léo Jabá. Mas enfim, ele colocou todo mundo no mesmo balaio, mas disse que o pior de todos era realmente o Leandro Castan. O cara que mais irritou ele na temporada foi o Leandro Castan. Confira só. A pessoa que mais te irritou em 2021. O cara que mais te irritou em 2021. Aquele zagueiro do Vasco de perna esquerda. Como é o nome dele? Alô, produção, me ajuda aqui. Leandro Castan! Cara, 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 você tá não ser mal. O meu babalau não é o meu canal. Porra. Esse Friday é festa. Leandro Castan. Me irritou muito, cara. Me irritou muito. Um líder que não é líder. Ele era mais que o Jabá? Que você falava que em Jabá. Não vai falando em nome, não. Que Castan, Jabá, o tal de Cano, o artilheiro. O artilheiro, porra, nenhuma, meu irmão. Não dá, porra. O Vasco é o Vasco, meu irmão. O Vasco é o Vasco. Não vem com o Cano, não vem com o Jabá, não vem com o Castan. Não vai dar. Isso não vai dar liga, cara. Porra, tá na cara. Eu falei com o Salgado há quatro meses. Ele achou que eu queria emprego. Não quero emprego. Eu quero ajudar. Porra. Aí ele, porra, um joinha. Porra. Adoro o Salgado. Adoro. Adoro o Salgado. Mas ele errou muito. Só isso. Agora, eu falei uma coisinha pra você aqui no início. Não ia poder ficar em cima do muro. Então, escolhe um. O que mais te irritou desses aí, então? Foi o Cano? Foi o Jabá? Foi o Leandro Castan? Quem foi? Tem que escolher um, papai. Vamos fazer três, viu? Não pode. Não pode. Tá bom. Castan me irritou mais. Ok. Castan. Então, tá aí, né? Mais uma vez, Papai Joel desabafando sobre a situação do Vasco da Gama. E agora, eu quero falar com você da 1xbet. Vai aqui no comentário fixado, meu amigo. Tem o link da 1xbet. E lá você pode ganhar três camisas oficiais do Vascão. Pra participar do nosso sorteio, é muito fácil. Você clica no link, faz um pequeno depósito lá de qualquer valor. Se você usar o código promocional que tá ali no comentário fixado, você ganha um bônus no seu depósito. E aí, é só tirar um print do seu comprovante de depósito e mandar pro e-mail que tá aí no comentário fixado. Você fazendo isso, automaticamente você já está participando do nosso sorteio no final deste mês de dezembro. Sorteiozão de Natal, valendo três camisas oficiais do Vascão. Todo mês a gente faz isso, né? Esse ano, é esse mês, dezembro é especial. Sorteio de Natal, quem vai levar de Natal, presentão pra casa, três camisas oficiais do Vascão. E você fazendo isso, além de participar do sorteio, você também contribui aqui com o meu trabalho. A 1xbet é uma parceira oficial aqui do canal. E pra parceria continuar em 2022, pra 1xbet continuar aqui apoiando o meu trabalho, é importante que vocês sempre participem aí do sorteio. Então, é uma forma de ajudar o canal Machão da Gama e concorrer também a prêmios. Tamo junto? Posso contar com você? Tá tudo explicadinho ali no comentário fixado. Bom, entrando agora na parte final desse vídeo, vamos falar de Fernando Miguel. Fernando Miguel que foi goleiro do Vasco nas temporadas 2018, 2019 e 2020. 2020 ele não foi muito bem, né? Acabou se desgastando bastante ali a relação dele com o torcedor do Vasco. E em 2021 ele foi emprestado para o Atlético Goianiense. Nessa temporada de 2021 ele foi muito bem, como vem acontecendo com todo mundo que sai do Vasco. Parece que no Vasco tem alguma coisa, cara. O clima, não sei se o clima é ruim, se a preparação física que é ruim, tem alguma coisa. Porque no Vasco os caras não jogam nada. Sai do Vasco os caras viram melhor do campeonato. Pikachu, por exemplo, melhor lateral do campeonato brasileiro. Enfim, Fernando Miguel é uma baita de uma temporada lá no Atlético Goianiense. Mas prosseguindo aqui no assunto do Fernando Miguel, ele ainda tem contrato com o Vasco. O contrato dele vai até dezembro de 2022. Então existe a possibilidade do Fernando Miguel voltar para o Vasco. O Atlético Goianiense tem o interesse na renovação do Arqueiro, mas o Vasco quer uma compensação financeira. Não quer deixar o Fernando Miguel ser emprestado de graça mais uma vez. Porque se emprestar o Fernando Miguel até o final do ano que vem, ano que vem também acaba o contrato dele. Aí ele sairia, poderia assinar de graça depois com o próprio Atlético Goianiense. Mas o Fernando Miguel finalmente falou sobre isso. Pela primeira vez ele falou sobre essas possibilidades. De ou ficar no Atlético Goianiense ou voltar para o Vasco em 2022. E ele deixou as portas abertas ali de uma possibilidade de retorno ao Vasco da Gama. Confira só o que disse o Fernando Miguel. No futebol nós não sabemos como as coisas vão terminar. Ainda mais que não é uma negociação simples de se desenvolver. Existem terceiros. O Vasco também tem todo o meu respeito. Eu preciso entender o que eles estão pensando para o futuro. Porque eu tenho um vínculo ativo com eles a partir de agora. Se for um ponto final eu vou ficar muito orgulhoso. E se for para acontecer a manutenção vamos ficar também muito felizes pela continuidade. E aí depois ele continua ali. Foi uma entrevista coletiva que ele deu lá na Atlético Goianiense. Perguntaram se era uma despedida. Porque parecia que ele estava falando em tom de despedida da Atlético Goianiense. E ele disse o seguinte. Não é uma despedida. Mas também não tenho como garantir nada num momento como esse. É preciso ter calma, responsabilidade e respeito por todas as partes que estão envolvidas nesse processo. Foi o que disse o Fernando Miguel. Que neste momento volta para o Vasco onde ele tem contrato. E agora vai depender das negociações entre as diretores de Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Mas o próprio Fernando Miguel deixou as portas abertas sobre uma possibilidade de retorno ao Vasco. Você queria o Fernando Miguel de volta? Comenta aí para mim. A sua opinião é importante. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Fui.